Tchom, 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 tchom. Ô, tá gravando já? Ô, sacanagem e eu sou bote! Aí ô, galeraião, é o seguinte, pedi na tenda na rara, é isso aí! É o seguinte, hoje eu vim aqui pra falar, não só de divulgarаю ora, até claro que, voltem em abril, é, tá de tão lindo, tô de férias. Mas eu queria falar com essa palhaçada que ocorreu aqui no Estado de São Paulo. Faltou gasolina! Por quê? Por que faltou garotinha? Ai, porque o prefeito, cada um prefeito chegou e falou assim, ó gente, vocês não vão mais circular os caminhões, não podem mais circular, é, na Marginal Pinheiros e o caraco, aí eles falam, então eu vou ficar de greve, eu vou ficar de greve, vai se lascar, é o seguinte, tem que ter melhorias, eu não estou falando que o prefeito é certo ou errado, é o seguinte, você, meu amigão, paga impostos, pra caralho, olha o seguinte, isso acontece de agora, paga impostos pra caralho, meu velho, você não tem horário, o rodígio, você não pode circular, está horário, está horário, quantos compromissos você deixa de ter, por causa do rodígio, pra quê? Pra tirar o fluxo de carros da rua, óbvio, óbvio, é óbvio, é até rápido, aí o nosso prefeitinho chega lá e faz o seguinte, não quero, não quero, tá horário, aí os caras falam, ai, não quero, para com isso, só que logicamente, quem tomou no rabo foi os nós, ó, tu, nós, os, nós, o povo tomou no rabo, ficou sem gasolina, faltou gasolina, um dia, um dia pra fazer os compromissos, ficou essa palhaçada, nós, até quando aceitar isso, povo brasileiro, meu Deus, tudo que vocês aceitam, vocês aceitam pepino, vocês aceitam nabo, vocês aceitam abóbora, vocês aceitam mandioca, tudo que vocês aceitam no rabo, meu, chega, meu, chega, vocês aceitam, eu tô nervoso, cara, eu tô nervoso, chocolate, vocês aceitam muito, de boca calada, vão ter, não adianta estar lá postando no Facebook, nas redes sociais, ai, porque o prefeito, ai, porque o povo, ai, porque não sei o quê, vai pro inferno, você é o chocadão, chocadona, se ver você ficar lá postando, vai pra rua, vai reclamar, vai na porta do Congresso, vai fazer alguma coisa pra esse país, pra mudar, e eu tô triste, nós perderam uma amiguinha tão bonita, uma homenagem dela tão bonita, eu tô triste, a menina foi assassinada, assassinada, facada, eu era musicista, tocava muito, e não dá pra aceitar, eu não consigo aceitar, não, quando, até quando eu vou aceitar isso, chega, por favor, chega, chega de violência, chega de hipocrisia, chega, meu, é o seguinte, meu, é o seguinte, você não quer andar na rua, um tranquilo, sem fluxo de tantos carros, sabe o que vai acontecer aqui daqui a pouco, e vai ser igual no México, vai ser carro, para o ímpar, e olha lá, dois dias sem usar o carro, já fechou? Se você tiver um carro, tá, ó, fuculhado, é isso mesmo, fudido, é, pode falar, é fudido, entendeu? Então é o seguinte, deixa de ficar lá, ai, por que meu senhor quer reclamando, não metendo pau, ai, um curte, outro não curte, vai curtir na casa dos cambau, vai lá no congresso, vai na prefeitura, vai lá vacinado, eu sou, eu, que você quer, representante, eu, peidinha, faço isso por você, faço isso, vamos lá, eu compro a briga, mas tem todo mundo, tá do meu lado, porque vocês são tudo cagão, 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 então chega, tá bom? Então é o seguinte, deixa de ficar lá pra vocês, vamos ter mais atitude pro nosso país, mas não sem violência, aqui, ó, atitude, beleza? Peidinha na tanga, Operação Bicacá, todas as segundas, as feras, às dez e meia da noite, abril, eu tô de férias, tchau, tchau, é isso aí, vamos lá!